Agora é hora de receber nossos finalistas no palco. Stephanie e Arabela e Yuri e Alicia. Ai, que frio na barriga. É, eu tô tipo num nervosismo absurdo, como sempre. Eu tô tentando segurar as pontas por nós duas no momento. Então a gente sem dúvida tá a pouquíssimos passos. E, sinceramente, parece surreal. Parece mentira que a gente tenha chegado até aqui. Hoje à noite, um de vocês estará indo pra casa com a bolada de 175 mil dólares. Boa! Arrasou! E Yuri e Alicia, como tem sido a experiência de vocês até aqui na casa? Assim, a experiência num todo tem sido fenomenal. A gente teve os melhores momentos e, igualmente, tivemos alguns momentos muito difíceis também. Mas é o jogo. A gente tá muito animado por ter chegado até aqui na final. A gente tem sorte de estar aqui, né? A gente realmente tem muita sorte. Stephanie e Arabela? É, eu acho que de verdade a gente ficou surpresa por termos chegado até a final. É. Somos muito gratas pela experiência e gratas por estarmos aqui. E Yuri e Alicia, Stephanie e Arabela. Como vocês sabem, seu destino está nas mãos de cada casal que retornou. Hoje de manhã, nós pedimos aos 12 casais que votassem. Eu nem posso imaginar o quanto foi difícil para vocês tomarem essa decisão. Mas, antes de eu revelar quem vai ganhar, vamos ouvir o que algumas pessoas têm a dizer. Sanches e Chrissy. Isso foi tão difícil e, sem dúvida nenhuma, na nossa cabeça, que a gente tá vendo dois exemplos de amor de verdade. E isso não foi nada fácil. Não mesmo. Tá legal. Voltando. Eu tenho os resultados. E agora tá na hora de anunciar os vencedores. O casal que vai levar pra casa 175 mil dólares será... Stephanie e Arabela! Esté aqui e Arabela, como é que vocês estão se sentindo agora? Nossa, eu pensei, ganhando ou perdendo, eu vou borrar minhas calças de qualquer jeito. Foi a experiência mais louca da minha vida. Valeu, gente. Valeu mesmo. Valeu, gente. A gente ficou com cada um de vocês aqui no coração. Foi o melhor momento. Vocês tornaram tudo isso muito divertido. Obrigada. É. É isso aí. Eu sinto muito, Yuri e Alicia, vocês são os nossos vice-campeões e que jornada maravilhosa fizeram. Vocês são verdadeiros sobreviventes e eu amo vocês. Nós também te amamos. Por favor, venham até aqui. Yuri e Alicia, vocês foram incríveis chegando até aqui. Mas agora chegou o momento da verdade. Yuri e Alicia, vocês são um casal ou vocês são fakes? Nós somos... Nós somos... Nós somos... Nós somos... Fake! Não é possível! Eu sabia! É brincadeira isso? É brincadeira isso? Que doideira isso? Pelo amor de Jesus, conta tudo pra gente. É, conta aí, conta aí. A gente tem uma coisa pra dizer. Como é que é? Hã? A gente tá brincando, gente. Somos casados. Somos casados.